Seja bem-vindo ao Cine System. Aqui, você curte a magia do cinema com total conforto e segurança. Mas para garantir que tudo corra bem. É sempre bom lembrar, aqui ninguém deve fumar. E se acaso precisar, sair das faces de acessar. Aqui estão os extintores e as luzes de emergência. E as portas, corta fogo pra quem tem mais urgência. Assim que entrar na sala, desligue o celular. Ao começar o filme, evite conversar. O refri e a pipoquinha sempre servem pra animar. E pra não ficar sujeira, jogue o lixo em seu lugar. Tem óculos limpinhos para sessões em 3D. Mas ao sair, não esqueça de devolver. Agora nós pedimos sua cooperação. Pois no Cine System, o que vale é a diversão. O que vale é a diversão. As salas Cine System são seguradas pelas Unique Brasil Seguros. Nicolás Tendhébis.